Tá comigo? Vamos? Não, não, faz. Venha, cara. Vai. Ô, Betinho, eu peguei ele pra que tu fica fazendo grau aí. É, faz do Hélice. Vai, dá logo. Tá, o que que tu vai fazer? Tu vai começar a me ajudar. Tira o óbvio, tira o óbvio. Tira o óbvio, segura aqui. Tô falando pra tirar o óbvio. Segura o seguinte, entendeu? Pronto? Ô, Hélice, sai daí. Sai daí, Hélice. Ó, o G1 800, G1 300, ô, Rômulo, G1 300, G1 600. Tira o pé do chão, ô. O G1, o G1 900, o G1 900. Vai de novo, vai de novo. Tira o ôbvio, seu tempo. a a a a